Estima-se que apenas 10% da população mundial seja canhota. Mas será que isso tem influência na personalidade, no tempo de vida e no desempenho desportivo e matemático? Bom, a gente tem que ver agora quais são os mitos, quais são as verdades e você confere. Os canhotos são mais introvertidos? Mito. A personalidade dos esquerdinos não é determinada pela mão que usam para desempenhar as principais tarefas do dia a dia. Uma pesquisa de 2013, feita com alunos neozelandeses, concluiu que não há ligação em ser canhoto ou destro e características pessoais como a introversão ou a extroversão. Os canhotos são melhores com matemática? Fato. Os esquerdinos, pelo menos os adolescentes do sexo masculino, têm mais facilidade em resolver problemas aritmédicos do que os destros. O maior estudo sobre o tema, divulgado pela Universidade de Liverpool, no Reino Unido, em parceria com a Universidade de Milão, na Itália, concluiu que 10% das variações dos resultados em provas matemáticas se deviam à mão usada. Os esquerdinos tinham melhor desempenho. Os canhotos vivem menos tempo? Mito. Há mais de 20 anos que os cientistas sabem que ser esquerdino não está relacionado com o aumento da mortalidade, como mostrou um estudo britânico de 1994. Os canhotos usam mais o lado direito do cérebro? Mito. Apesar da maioria dos destros usar mais o hemisfério esquerdo no processamento da linguagem, não podemos dizer que o mesmo aconteça para os canhotos. Uma Universidade de Wellington, na Nova Zelândia, diz que 70% dos esquerdinos usam mais o lado esquerdo do cérebro do que o direito. Os canhotos usam mais as duas mãos à medida que envelhecem? Fato. Uma pesquisa coordenada por Tobias Kallisch de Ruhm, da Universidade de Bochum, na Alemanha, diz que com o passar do tempo nos tornamos mais aptos a usar as duas mãos de forma igual. Os especialistas compararam o desempenho de dois grupos, uma média de idades era de 25 anos e o outro de 50, na execução de tarefas manuais, como desenhar uma linha vertical, por exemplo. Ser canhoto é vantajoso em alguns esportes? Fato. Nas modalidades em que o adversário é enfrentado diretamente, como acontece no tênis ou no boxe, os canhotos têm vantagem. A razão é simples, os esquerdinos estão mais habituados a disputar provas com destros. Existem em maior número do que os destros com canhotos. Os canhotos tiveram origem nos gêmeos? Mito. Chegou a pensar-se que os canhotos tiveram origem nos gêmeos e que um deles seria esquerdino como espelho do outro. Nada disso se comprovou. O que se sabe é que os gêmeos têm o dobro da probabilidade de serem canhotos quando comparados à população em geral. Em 1996, um estudo belga concluiu que 21% dos gêmeos, verdadeiros e falsos, eram canhotos. O que se sabe é que os gêmeos têm o dobro da probabilidade de serem canhotos.